A chegada de Dorival Júnior foi sem muito alarde no São Paulo, mas em pouco tempo o técnico conseguiu dar a sua cara ao time com muitas variações táticas, adaptações ao elenco e também ao adversário, fazendo com que o time conseguisse anular as principais armas dos rivais. Sobre tudo isso eu vou te explicar em detalhes no vídeo de hoje aqui no canal. Eu sou Gabriel Correa, analista de desempenho, formado pela CBF e também pela AFA e vamos falar hoje sobre Dorival Júnior, que está no G4 do Campeonato Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil e também invicto na Copa Sul-Americana. Antes um recado muito rápido da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo, nele você tem as informações do seu clube do coração, mercado de transferências, lance em tempo real, logo depois que acabam as partidas, tudo isso de maneira gratuita, é só apontar o celular para o QR Code aqui no canto da tela ou clicar no link na descrição desse vídeo, você ainda fica bem informado sobre a Copa do Mundo Feminina e todo o mercado de transferências. Mas agora vamos falar sobre o São Paulo do Dorival Júnior. Essas variações já começam a partir do momento da saída de bola da primeira fase de construção, onde o Gabriel Neves deixa a zona ali do meio campo, busca próximo dos zagueiros para a construção, mas ele não fica apenas nessa primeira fase de construção, ele gosta de tocar, aparecer, se movimentar. É assim que o time vai construindo a partir de passes curtos, fugindo da marcação com tabelas rápidas desde o seu próprio campo de defesa. Em vários momentos já foi possível observar uma saída de três, com o Rafinha, lateral direito, próximo do Beraldo, do Diego Costa, do Arboleda, da dupla de zaga que estiver em campo, e mais à frente uma estrutura mais fixa de um 3-2 com o Jackson Mendes, Pablo Maia, o jogador que estiver disponível ali na função e o Alisson. Mas o Alisson eu vou falar mais para frente desse vídeo, como é que ele se tornou esse segundo volante na equipe do Dorival Júnior. Então o time tem, da saída de bola, uma estruturação mais fixa em vários momentos do jogo. Em outros, dependendo do adversário, contra o Fluminense que pressiona muito forte, o time tinha muitos jogadores no seu próprio campo para atrair a marcação. Então você consegue atrair esse marcador, fazer com que lá atrás no campo de defesa a linha defensiva tenha que subir. E aí a partir desse momento que você atraiu quatro, cinco jogadores do rival, Arboleda, Beraldo, esses jogadores conseguem uma bola longa. E vejam, criou uma situação de um contra um, já no campo adversário, a partir de um passe mais longo. O goleiro, ele é estimulado a fazer essa saída de bola, no mínimo se apresentar para o passe, mas não é simplesmente aparecer para o passe e não receber, às vezes é só para induzir a marcação. Porque nesse caso do Palmeiras, que em vários momentos faz uma marcação individualizada, o Hendrik, ele pode marcar o goleiro ou pode marcar o Arboleda. Nessa indefinição, ele cria pequenos espaços de tempo que o defensor consegue criar o passe e aí o Arboleda recebe em liberdade. Como tem a marcação individual do Palmeiras, o time progride muito o campo até o Arboleda ter alguém marcando. E o Dorival gosta de fazer essa variação, ele não faz a saída apenas curta. Ele consegue utilizar um passe mais longo para encontrar o Caleri, para encontrar o Wellington Rata, um jogador de mais velocidade para já construir uma possibilidade de um contra um. Quando a gente fala da próxima fase de construção, segundo e terceiro, ali quando está no meio campo ao gol adversário, em vários momentos é bem interessante perceber que o time nem sempre tem uma ocupação racional dos espaços, cada jogador um na entrelinha, um mais aberto, um em profundidade, nem sempre é assim, por quê? Nesse caso, por exemplo, o Patrick está jogando no lateral esquerdo, ele fica mais aberto, porém, o time todo está postado no lado direito do campo, criando pequenas linhas de passe. Tentei traçar uma linha ali onde seria mais ou menos a divisória do gramado, para mostrar que não tem praticamente ninguém no outro lado, tem o Patrick que nem está aparecendo na tela, e tem aí sete jogadores do São Paulo, muito próximos, para criar essas pequenas linhas de passe e iniciar o ataque, causando muitas dúvidas ao adversário, porque fica em inferioridade numérica. E até é interessante perceber que nesses movimentos, o Caio Paulista e o Rodrigo Nestor, eles são peças importantes. O Rodrigo Nestor, principalmente, jogando como esse falso ponta, no 4-2-3-1, jogando para o lado esquerdo, ele sai do corredor esquerdo, vem mais para dentro, porque o Caio Paulista pode ter o corredor do lado esquerdo, como foi o Patrick naquela imagem, e muita gente, mais uma vez, na construção das jogadas, iniciando os lances de ataque da equipe do São Paulo. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like, é totalmente gratuito e ajuda a gente a chegar em mais torcedores do São Paulo. Só que, no jogo contra o Santos, a estrutura foi um pouco diferente. Ela teve, sim, essa ocupação com sempre dois jogadores mais abertos, no caso, lateral esquerdo, o Wellington e o Wellington Rato pelo lado direito, dois jogadores mais a entrelinha, e depois o Alcaleri mais jantado, segurando a defesa adversária. Então, isso já mostra que o Dorival Júnior é um cara que se adapta muito bem aos diferentes contextos, mesmo tendo a premissa, tabelas curtas e aproximação dos seus jogadores. Ele pode ter pequenas variações na estrutura tática, mas os conceitos que ele quer colocar acabam ficando bem evidentes de ter mais a bola, de construir esse jogo e, em um outro momento, criar esse tipo de vantagem. Mas, agora, eu quero falar individualmente de jogadores que se desenvolveram muito com o Dorival. Um deles, o Caio Paulista. O Caio Paulista tem características diferentes do Patrick e, também, ali, do Wellington. Ele é um lateral que, como era ponta no início da carreira, gosta muito de fazer essas conduções mais longas, ganhar campo não em passe curto, mas ele não fica aberto do lado do campo. Ele gosta muito de vir para o corredor central e aí tabelar. Contra o Grêmio, mesma coisa. Caio Paulista do campo de defesa, tabela rapidamente num passe curto, mas para receber de frente e, recebendo, ele faz a condução e ganha muito campo. Ganhando campo, ele já inicia um ataque em extrema velocidade. O Caio Paulista tem sido um dos maiores destaques da equipe do São Paulo nesse momento e, fazendo aquele cruzamento para o Caleri, que, na segunda trave, tem sido fatal para fazer os gols de cabeça. Tanto é que o Caio Paulista, que, junto com o Rodrigo Nestor, nem estão abertos, nem estão gerando amplitude do outro lado do campo, no gol contra o Palmeiras, que garantiu ali a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, ele vem pelo corredor central, no espaço vazio, dentro da grande área da equipe do Palmeiras, faz a leitura muito bem e aí tem a finalização para fazer o gol. Então, esse é um ponto muito importante, a evolução do Caio Paulista na equipe do São Paulo. O outro jogador é o Alisson. Ele está jogando como um segundo volante, diz que está pronto para ajudar e o Dorival diz que ele tem muitas características para ser importante ali, por quê? O Alisson, ele tem tido a capacidade de receber as costas da primeira linha de marcação, aqui nesse jogo contra o Santos ele estava ao lado do Jackson Mendes, mas ele tem vigor físico para não só participar da iniciação, mas chegar do outro lado com uma boa velocidade, um bom ritmo. Então, ele consegue acompanhar a equipe fisicamente e ajudar, nesse sentido, também o time com a bola, mas também sem a bola, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, quando a gente fala da fase defensiva da equipe do São Paulo. Então, ele tendo essa leitura de encontrar passe em profundidade, como ele encontrou alguns companheiros no jogo contra o Santos, passe as costas da defesa adversária e as costas do Dodô, criando oportunidade de gol, a gente está falando de um cara que acaba sendo muito complementar a esse time, tendo a dinâmica na saída de bola e também bons cruzamentos quando chega em terço final. No caso, o gol contra o Santos, ele espera o tempo certo, observa a movimentação do Kaleri, que, como eu falei, na segunda trave, quando ele recebe um bom cruzamento, tem sido imparável nesse tipo de cabeçada para fazer os seus gols. E numa outra estratégia que tem se mostrado muito importante, a gente pode falar do David, entrando no segundo tempo das partidas. Ele entrando no segundo tempo, ele está ganhando muitos duelos pelo alto, ganhando essa primeira bola, e aí, a partir desse momento, faz conduções para levar o time para o ataque e já chegando dentro da área. Nesse gol muito interessante, onde ele vai às costas do Messias, que está mais preocupado ali com a movimentação do Rodrigo Nestor, e ele está dentro da área pronto para finalizar. Mas também no jogo contra o Palmeiras, recebendo o jogo direto, ganhando a casquinha e tabelando rapidamente para sair na cara do goleiro Everton. Então, o David tem sido uma peça muito importante quando a gente fala do segundo tempo dos jogos, não sendo um titular absoluto do time. E na fase defensiva, marcação alta, mas, dependendo do adversário, as coisas podem ser diferentes. Contra o Fluminense, marcação muito encaixada para criar superioridade numérica no setor da bola, gerando essa superioridade, você tira as opções de passe do Fluminense e induz ao erro. Vejam como está super encaixada a marcação da equipe do São Paulo em cima do Fluminense e induz ao adversário o erro. Já no tiro de meta, até porque nesse jogo, o time atuou no 4-3-1-2, um losango no meio campo com o Rodriguinho sendo incumbido de marcar o Martinelli. Os atacantes, eles subiam em cima dos zagueiros. O Rafinha está aqui próximo do Marcelo, já em saída de bola. E aí o time encaixava uma pressão super alta, com seis, às vezes sete jogadores praticamente dentro da grande área do Fluminense, induzindo a equipe do Fernando Diniz a sair no chutão, a não conseguir construir desde a defesa e criando oportunidades de gol, induzindo ao erro, porque acaba levando para o lado do campo, leva o time adversário ali para o lado, pressiona fortemente, cria uma espécie de mini jaula ali com três jogadores, às vezes em volta do cara que tem a bola, e aí na recuperação já tenta a finalização o mais rápido possível. Então, contra o Fluminense, o time se portou numa marcação mais individualizada. E contra o Palmeiras, a grande sacada foi a seguinte, o time estava defendendo em 4-4-2, porém, o Alisson, ele tinha a função de marcar individualmente o Rafael Veiga. De novo, vigor físico, capacidade de defender no 1 contra 1, o time defendendo no 4-4-2, mas ele, de maneira individual, se o Rafael Veiga, obviamente, baixava praticamente para o seu campo de defesa, ele não acompanhava. Mas a partir do momento que o Rafael Veiga entrava no campo da equipe do São Paulo, o Alisson estava lá acompanhando, marcando individualmente, e o time encaixava muito bem as situações defensivas para impedir que o Palmeiras conseguisse construir com muita qualidade. Agora, se você gostou desse vídeo, a gente tem outros detalhes importantes do técnico Dorival Júnior que foram fundamentais para o crescimento da equipe ao longo dessa temporada. Clica aqui nesse card.